Oi eu sou o Mateus e nesse vídeo você vai aprender a como criar esse site bem simples usando apenas HTML CSS Esse site vai contar com um logotipo, que nesse caso vai ser um texto Com esses itens de menu, com efeito do hover bem simples, tudo feito com CSS Com esse título, com esses dois botões e ainda nesse vídeo você irás aprender a como fazer essa animação nesse botão Que é para realmente chamar a atenção E nesse vídeo também irás aprender a como colocar essa imagem de fundo no site com HTML CSS Se você gostou da ideia de criar esse site com HTML CSS, fica até o final e não esqueça de deixar um like bem grande pra mim e bora pro vídeo Eu já criei uma pasta com o nome de site com HTML CSS e importei para o VS Code Depois de você criar a tua pasta e importar para o VS Code, nós vamos começar criando o arquivo index.html Que vai ser o arquivo onde vai conter toda a estrutura do site e depois vamos criar o arquivo status.css Em seguida eu vou pro arquivo index.html e vou começar criando a estrutura básica de um documento HTML Para isso eu vou digitar ponto de exclamação e vou dar um enter que o VS Code vai dar a estrutura básica de um documento HTML Eu vou mudar a linguagem do site para ptbr e também vou alterar o título do documento para site simples com HTML CSS E também irei fazer a linkagem do arquivo CSS Para isso eu vou digitar link no atributo href eu vou colocar o caminho do arquivo CSS Que nesse caso vai ser style.css Antes de realmente nós começarmos a fazer o site, eu vou abrir o navegador que é para eu baixar essa imagem Para eu baixar essa imagem eu vou abrir o site pexels Para isso eu vou ir no google e vou digitar pexels Vou clicar no primeiro link e aqui na barra de pesquisa eu vou digitar debaixo de água Em seguida eu vou escolher a primeira imagem, é mesmo ela E aqui é só baixar e colocar na pasta do projeto Eu já adicionei a imagem na pasta do projeto Em seguida eu vou mudar o nome da imagem para background Para isso vou clicar com o botão direito renomear Background Em seguida eu vou criar uma tag do tipo neve que são as tags utilizadas para a criação de menu Depois vou criar uma div com a classe logo que dentro dela eu vou colocar um link Que aqui no atributo href eu vou colocar index.html E que vai estar escrito mateus No lugar desse link você poderá colocar uma imagem Ou mesmo aqui você poderá colocar o seu nome Em seguida eu vou criar uma lista desordenada com a tag ul Que dentro dela vai ter uma li Que dentro da li eu vou colocar um link No atributo href eu vou colocar hashtag Porque ele não vai ter uma ação E no texto eu vou colocar home Em seguida eu vou copiar e vou colar 4 vezes E basicamente eu só vou mudar o mesmo texto Aqui eu vou colocar sobre, aqui preços, aqui eu vou colocar serviços E por ultimo eu vou colocar contact Depois da tag neve eu vou criar uma seção com a tag section Que vai ter a classe banner Que vai ser toda essa seção do conteúdo Em seguida eu vou criar uma div com a classe texto Basicamente a div com a classe texto É dentro dela que vai contar esse título O subtítulo E esses dois botões E eu vou começar criando o título Com a tag h1 Que vai ter a classe título E que vai estar escrito Criar um site incrível somente Então eu vou copiar que é para minimizar mais tempo Em seguida eu vou criar o subtítulo Com a tag h2 Que vai ter a classe sub Underline E que vai estar escrito Usando html css por Vou copiar novamente Vou colar E depois eu vou criar a div que vai contar os dois botões Que vai ser o botão de saiba mais E o botão inscrever Então eu vou criar aqui um botão Saiba mais E outro botão que vai estar escrito inscrever E basicamente todo o nosso html já está pronto Agora eu vou abrir o projeto no navegador Para isso eu vou clicar no arquivo index.html Botão direito Open with live server Para você ter essa opção de abrir com live server Você vai ter que ter uma extensão instalada Que é a extensão do live server Para você instalar a extensão do live server Você vai ver aqui em extensões E vai digitar live server Depois eu vou clicar na primeira E depois instalar Com o projeto aberto no navegador E por enquanto esse é o resultado Agora eu vou começar a estilizar Para isso eu vou abrir o arquivo style.css E vou começar gerando todos os elementos da pasta Com um margin de 0 e um padding de 0 E também vou definir um box size de border box Esse é o resultado E continuando eu vou importar uma fonte no site Google Fonts Para isso eu vou pesquisar Google Fonts Vou clicar no meu link Eu vou escolher a fonte Poppins E aqui nós vamos escolher o tamanho que nós iremos utilizar no projeto Eu vou utilizar o tamanho de 300 Também de 400 Regular 400 500 E também de 600 Depois eu vou clicar aqui Eu vou copiar esse trecho de código Sem a tag style Porque nós vamos colar dentro de um arquivo .css Agora eu vou copiar mais esse código Que é o nome da fonte Vou colar aqui Agora quando nós abrimos o projeto Se nós repararmos a fonte já mudou Agora eu vou fechar esse site E esse também Basicamente eu vou começar a estilizar a tag neve Para isso eu vou desistar neve Vou definir uma cor de fundo Em que a cor vai ser Hashtag 18 92 910 Em seguida eu vou definir um padding De 10px 60px Que é o espaçamento interno Também vou definir um de spaceflex Justify Content Space Biting E também um Eyeline Item Center Agora Eu vou começar a estilizar Esse link Do logotipo Para isso Eu vou digitar 9.logo A Eu vou definir um text decoration None Que é para ele tirar aquele risco Que fica por baixo dos links Vou definir uma cor para branca PFF Vou alterar a fonte do texto Para 35px E também vou aumentar a grossura da fonte Que vai ser 600px E continuando Eu vou atacar Essa UL Para isso vou digitar 9 UL Vou definir um display flex Para que todos os elementos filhos Que são as Li Fiquem um ao lado do outro Vou definir um Align Item Center Listile None Prosseguindo eu vou definir um padding de 10px Em seguida eu vou atacar cada uma dessas Li Para isso vou digitar Para isso vou digitar navli Vou definir uma margem para a esquerda de 7px E prosseguindo eu vou começar a estilizar todos esses links Para isso vou digitar navli Vou definir um text decoration None Vou mudar a cor do texto para branco Vou alterar o tamanho do texto para 18px Também vou alterar a grossura da fonte Que vai ser quente Vou definir um espaçamento interno 8px para cima e para baixo E 15px para os lados Vou definir um arredondamento Com border radius de 5px E também vou definir um transition De 0.3 segundos E este é o resultado Se você está a gostar do vídeo até agora E não é inscrito no canal Se subscreva no canal Para você ajudar a trazer mais vídeos como esse Que vão te ajudar a crescer E a evoluir a sua carreira como um programador Ou programadora Não custa nada É grátis e muito simples Basta clicar aqui em baixo no botão vermelho inscrever-se E ativar o sininho de notificações Para não perder um vídeo como esse E continuando Eu vou começar a estilizar essa parte do site Mas antes Eu vou colocar um hover nesses links E por isso eu vou copiar Vou colocar aqui E vou adicionar hover Quando o mouse passar por cima Eu quero mudar a cor de fundo Que vai ser branca E também quero mudar a cor do texto para preta Agora quando nós passamos O mouse por cima dos links Ele dá um hover muito simplesinho E continuando Agora nós vamos começar a estilizar toda essa seção Do banner Para isso eu vou copiar o nome dessa classe Agora eu vou adicionar essa imagem de fundo no banner Com um background Linear Gradiente Aqui eu estou colocando um gradiente por cima da imagem Que vai ser um RGBA Que vai ser 0,00,00,00,00,00,008,1 Depois eu vou colocar mais outra virla É de RGBA 0,00,00,00,00,00, 308 E fora do ultimo parente Eu vou colocar uma virla E vou adicionar a imagem com URL E dentro da URL Nós vamos colocar o link prima que é background.gpg. Agora quando nós abrimos o site, a imagem já está no site, mas só que nós não conseguimos ver bem a imagem. E para resolver isso aqui, eu só vou alterar a altura. Vou definir um height de 100vh. E agora já foi. E continuando... De seguida eu vou definir um background size cover, background position center, que é para a imagem ficar centralizada. E depois um background repeat, no repeat, que é para a imagem não repetir. Vou definir um display flex align item center e um justify content center. Que assim ele vai centralizar o texto que está no banner. Depois vou definir um text align center. Agora eu vou começar a estilizar o título e o subtítulo e depois os botões. Eu vou começar com o título. Vou copiar essa classe. Vou digitar .texto.titulo. Vou mudar a cor para branca. Vou alterar o tamanho do texto para 60 pixels. E também a versura da fonte para 600. Em seguida vai ser o subtítulo. Vou só copiar aqui bem rapidinho. Copiar. Em seguida .texto.subtitulo. Como as propriedades do título e subtítulo são quase parecidas. Eu vou copiar e só vou alterar alguma coisa. Que vai ser o tamanho da fonte. Que é 58 pixels. E agora eu vou começar a alterar os botões. E agora eu vou começar a alterar os botões. Agora eu vou tocar a div com a classe botões .texto.botões. Eu vou só definir um margin top de 30 pixels. Em seguida eu vou começar a estilizar esses botões. Para isso .butão . Vou começar por definir a altura. Que vai ser 50 pixels. Também vou definir a largura. Que vai ser 170 pixels. Vou arredondar esses botões com border radius de 5 pixels. Vou retirar todas as bordas. Vou definir um margin 0 para cima e para baixo. E 10 pixels para os lados. Vou definir o tamanho da fonte para 20 pixels. Também vou definir a grossura da fonte para 500. Padding 0, 10 pixels. Cursor pointer. Outline none. Também vou aplicar um transition de 0.3 segundos. Agora eu vou botar no html. E vou fazer algumas alterações em botões. No primeiro botão eu vou colocar a classe n-overlay. No segundo botão inscrever-se. Vou adicionar a classe overlay. Vou copiar a primeira classe. .texto.botões.button.enoverlay. Vou definir a cor do texto para branca. E vou retirar a cor do fundo. E agora eu vou adicionar as bordas como estão aqui. Para isso eu vou digitar border 2 pixels solid white. E já está. Agora falta eu fazer o efeito de hover no mero botão. Copiar. .over. Vou definir a cor para preta. E a cor do fundo vai ser branca. Ou seja, quando o mouse passar a cor do fundo vai ficar branca. E a cor do texto vai ficar preta. E está funcionando. Agora eu vou atacar esse último botão que tem a classe overlay. Eu vou copiar .texto.tons.button.overlay. Vou definir a cor do fundo para branca. A cor do texto para preta. E esse é o resultado. Agora falta só nós fazermos a animação no botão de inscrever-se. Que tem que ficar igual a esta aqui. E para isso eu vou usar a propriedade animation. Primeiramente eu vou colocar o nome da animação. Que ainda não existe. Porque nós vamos criar depois. O tempo de animação. O comportamento que vai ser easing e out. O tempo de interação que eu vou colocar como infinito. E o último parâmetro eu vou colocar buff. Ou algo do gênero. Quando nós botamos no navegador. Ainda não acontece nada. Porque nós ainda não criamos animação. Ou seja, para a animação funcionar. Nós temos que criar keyframes. Basicamente os keyframes servem para especificar as animações em determinados pontos chaves. E agora eu vou começar realmente a criar animação. Eu vou digitar arroba keyframes. Aqui eu vou colocar o nome da animação. Que vai ser vibrar. E quando a animação começar. Que vai ser no 0%. Eu quero aplicar um transform scale 1. E quando ele estiver no ponto chave de 50%. Eu vou aplicar um transform scale de 1.1. E quando chegar em 100% da animação. Eu vou aplicar um transform scale de 1.1. E quando chegar em 100% da animação. E continuando a animação já está funcionando. E basicamente esse foi o projeto. Espero que gostem. Eu vou deixar o link desse projeto na descrição. Lá no meu vídeo rápido. Se o vídeo te ajudou de alguma forma. Se subscrevam no canal para você ajudar. A trazer mais vídeos como esse. Que vão te ajudar a crescer. E a poder sua carreira como um programador. Não custa nada. É grátis e simples. E compartilhe esse vídeo aí na sua comunidade. Ou com seu amigo que também é programador. Ou programadora. Que ajuda a programação. Para que ele também tenha dado assunto. E se você gostou desse vídeo. Digite aí nos comentários. Hashtag. Eu completei esse desafio. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.